Olá, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Cláudio Vieira, diretor clínico da Visar e Hospital de Olhos. Vamos dar sequência do último vídeo e falamos o que é miopia, hipermetropia e astigmatismo. Uma das cirurgias que nós temos para a correção desses erros refracionais é a cirurgia refrativa com o Fenton Laser. Qual é a diferença? Existe a técnica feita com lâmina e laser e a técnica feita puramente a laser, ou 100% a laser, que é a técnica de Fenton Laser, ou seja, com gotas de colírios anestésicos. Anestesiamos o olho do paciente, é feita a aplicação do laser nos dois olhos, coloca-se uma lente de contato de proteção e vai para casa. Em questão de 24 a 48 horas, tem uma vida normal. Ou seja, é uma recuperação muito mais rápida, muito mais fácil e uma qualidade e precisão maior. Obrigado, até a próxima!